Salve, salve amigo apaixonado pela fotografia, se tá bem? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Frank Amar e hoje quero dar continuidade ao trabalho de edição usando a nova ferramenta do Lightroom e do Camera Raw de seleção e de máscara. Essa ferramenta, sem dúvida alguma, é uma ferramenta muito poderosa e essa ferramenta faz com que o jogo mude. Por que faz com que o jogo mude? Porque você tem muitas possibilidades. E ela é bem complicadinha. A primeira vista, sim, parece simples. Ela é simples se você usar alguns recursos, mas se você quiser usar todos os recursos, ela é complicadinha. Por isso, eu vou mostrar pra vocês hoje o mais complicado que eu achei da nova ferramenta de seleção e de máscara da Adobe. Trata-se da intersecção. Isso mesmo. Vocês vão ver, não é muito fácil de entender, mas assim que você pega a ideia, fica espetacular. Vamos lá? Vamos lá, então. Bom, pessoal, então vamos em frente com o nosso vídeo de hoje. Hoje quero mostrar pra vocês a ferramenta intersecção dentro da nova possibilidade de usar máscaras e seleções pra fazer edição de imagem no Camera Raw e no Lightroom. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não uso o Lightroom. Não tenho nada contra o Lightroom, não, gente. É que eu não uso o Lightroom, tá? Mas tudo que tem no Lightroom hoje, também tem no Camera Raw, tá? Então, pra facilitar pra quem está assistindo o vídeo e usa o Lightroom, eu vou mostrar onde estão as ferramentas que nós vamos usar hoje, tá? Elas estão aqui, ó. É esse novo botãozinho aqui em cima. Você clicou aqui e aqui já aparece, ó. Adicionar nova máscara, seleção de objetos, seleção de céu, bruxo, linear gradiente, radial gradiente, color, enfim. Tudo que nós vamos mostrar no Camera Raw tem aqui também no Lightroom igualzinho. Então, vamos pro Camera Raw, porque eu trabalho com o Camera Raw e pra mim eu fico muito mais à vontade lá, tá bom? Vamos lá, então. Bom, pessoal, nós já estamos de volta aqui no Camera Raw e nós vamos trabalhar agora e eu vou mostrar pra vocês como funciona a intersecção da seleção e da máscara que nós vamos fazer aqui. Muito bem. Eu vou pegar aqui a imagem e vou escolher aqui pra gente selecionar essa parte de cima aqui, o azul. Veja como esse azul está pálido, tá? Aqui embaixo eu achei que o azul está legal, não tem problema nenhum, mas aqui em cima eu achei muito pálido, tá? Então, eu vou fazer um ajuste inicial. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer um ajuste inicial nas minhas imagens, tá? Vamos fazer esse ajuste aqui pra deixar a imagem um pouquinho mais interessante aqui. Então, agora eu quero mexer nessa área aqui azul e dar um pouquinho mais de azul aí que está muito pálido. Então, normalmente, o que você faria? Pegaria aqui o pincel, né? E escolheria Color. Pegaria Color e escolher Color, que você quer pintar essa área aqui de azul. Mas olha o que aconteceu. Pintou toda a parte de baixo. Eu não queria que pintasse toda a parte de baixo. Eu queria só a parte onde está muito cinza em cima. Então, nós vamos voltar aqui e agora vem a questão da intersecção. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é selecionar o céu, tá? Então, vamos para o outro caminho agora, gente. Vamos selecionar o céu. Então, está selecionado o nosso céu aí. Vou colocar aqui céu. Ok? E agora eu vou fazer a intersecção. Eu vou usar uma outra seleção dentro dessa seleção. Então, eu venho aqui em cima no céu, clico aqui nesses três pontinhos e coloco lá. Intersecção. Com o que eu vou fazer a intersecção? Eu vou fazer a minha intersecção com o linear aqui, gradiente. Muito bem. Então, quando eu mexo agora com o linear, gradiente aqui, olha o que acontece. Diminuiu aqui a seleção que tinha de todo o céu e ficou apenas na parte de cima, tá certo? Mas a seleção agora não vai interferir na parte de baixo aqui, ó. Ela vai até onde selecionamos o céu anteriormente. Então, isso é ótimo para que você tenha a possibilidade de fazer um ajuste dentro de outro ajuste, tá? Então, olha aqui. Fiz a seleção agora aqui e eu posso realmente entrar aqui colocando o meu azul, olha lá. Na parte de cima, tá? Posso colocar um pouquinho mais de magenta, posso aumentar um pouquinho a cor. Olha lá. Então, o azul agora passou a estar com um tom muito mais interessante que tinha antes. Então, na verdade, o que nós fizemos? Nós fizemos uma seleção do céu e dentro da seleção do céu eu posso usar qualquer ferramenta fazendo uma intersecção e selecionar apenas dentro do céu a imagem que vocês querem trabalhar ou a área que vocês querem trabalhar. Como eu disse para vocês no início, é meio complicadinho, mas vou tentando passar para vocês para que vocês entendam. Vamos para mais um exemplo aqui. Olha aí. Nós temos essa imagem aqui. Como antes, eu vou dar uma primeira edição aqui na imagem para poder deixar ela um pouco melhor aqui e depois a gente vai entrar diretamente nas seleções. Então, vamos voltar aqui, vamos escurecer um pouquinho mais, vamos abrir um pouquinho a sombra, um pouquinho de branco, contraste, tudo isso muito rapidamente, gente, para que a gente possa trabalhar naquilo que a gente quer mesmo, tá? Vou aumentar um pouquinho a cor aqui, muito bem. Então, eu tenho aqui essa imagem. Eu gostaria de melhorar um pouquinho essa área aqui, especificamente essa área aqui, que está meio pálido também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar a intersecção. Primeiro, seleção do céu. Então, vamos lá. Selecionar o céu. Olha lá. Select Sky. Selecionou toda a área do céu que vocês estão vendo aí. Eu vou lá em cima em máscara, clico nos pontinhos e dou lá. Intersecção. Agora, eu vou fazer a intersecção através de cor, tá? Então, eu venho aqui e escolho cor. Vou desligar aqui e vou pegar aqui. Pronto. Olha aí a seleção que nós fizemos. Só essa área cor de rosa é a área que nós conseguimos o mesmo tom da parte do céu. Mas veja. Olha que interessante. Existem nuances aqui que, normalmente, se você pegar a imagem normal, você não vai conseguir ajustar essas partes aqui de cima, que são bastante detalhadas. Então, você está fazendo uma seleção dentro de uma área específica da seleção, tá? Então, agora, vamos desligar aqui o Show Overlay. Vamos clarear um pouquinho mais aquela área. Vamos colocar um pouquinho mais de amarelo. Olha lá. E um pouquinho só de magenta. Olha como a imagem melhorou significativamente, gente. Nós temos tom amarelado aqui em cima, aqui. Então, ficou muito mais interessante sem interferir na parte de baixo. Sem interferir em nada na parte de baixo, tá certo? O que aconteceria se eu tivesse selecionado só essa área aqui com o Color? Eu teria pego essa parte marrom aqui também da casa. E eu não queria pegar a parte marrom da casa. Então, eu tenho a possibilidade de fazer uma seleção dentro de uma outra seleção. Eu gostei muito que você pode fazer um ajuste bem fino dentro da sua seleção e da sua edição. Bacana mesmo, tá? Mas, aproveitando que eu estou com vocês aqui, nós vamos fazer outros ajustes aqui para que vocês vão familiarizando aí com a questão da seleção das máscaras para poder editar. Agora, eu não vou usar a intersecção, tá? Por enquanto, né? Por enquanto. Pode ser que eu use. Então, eu vou pegar agora aqui, vou escolher aqui em cima, criar uma nova máscara e vou pegar Color. E agora, nós vamos pegar Color na parte de baixo aqui, ó. E vamos pegar o verde. Olha, pegou toda essa parte verde. Se eu quiser aumentar a área do verde, eu venho mais para cá. Eu pego mais áreas do verde. Como vocês estão vendo, pegou tudo que é verde. Mas também pegou algumas coisas aqui que não é verde. Se eu voltar para o lado esquerdo, vai pegar especificamente o verde. Já diminuiu bastante aqui a área, ficando mais em cima do verde, realmente. Vou desligar aqui o show overlay. Vou clarear agora aqui. Um pouquinho de recuperação de altas luzes. Um pouquinho de detalhes nas sombras. Branco, preto. Mas o que aconteceu aqui? Eu melhorei bastante a imagem. Mas, na verdade, esse primeiro plano aqui não ficou legal. Porque esse primeiro plano aqui eu queria escurecer mais. Então, vem aquela questão de você usar uma intersecção também. Ah, outra vez a intersecção? É, você pode usar a intersecção. Como você vai fazer? Então, eu vou aqui em cima. Clico aqui, máscara 2. Intersecção. E aqui nós temos linear gradiente. Peguei o linear gradiente e olha o que vai acontecendo. Ele vai pegando. Veja que ele não entra na parte de cima, gente. Ele só entra na parte de baixo. Porque eu estou fazendo uma intersecção. É uma seleção dentro de outra seleção para ficar mais preciso. Selecionei a parte de baixo aqui. Vou desligar. E agora eu vou escurecer um pouquinho a parte de baixo. Veja que eu fiz um refinamento de seleção e de ajuste na parte de baixo. Sem interferir com a parte de cima e com nenhuma outra área. Veja também que aqui, quando eu levanto aqui. Vou fechar aqui. Vou acionar aqui o show overlay. Vocês estão vendo que não entra na casa. A casa não é afetada. Só é afetada realmente a área do verde. Que foi o que nós selecionamos. Então, isso é a intersecção. Eu vou clarear mais um pouquinho aqui. Vou dar um pouquinho mais de cor. Vou clarear um pouquinho mais aqui a casa nossa. Então, vou pegar outra ferramenta de seleção. Vou lá criar uma nova máscara. E vou colocar aqui brush. Pincel. E vou pintar a casa apenas. Aqui também, como eu já falei nos vídeos anteriores. Se você não viu os vídeos anteriores, entra no canal. Que tem mais vídeos mostrando para vocês a seleção de máscaras e também a edição das imagens. Aqui eu posso pegar a borracha aqui em cima. E eu posso apagar as áreas que não me interessam. Que não é correspondente aí à casa. Vou desligar aqui o show overlay. Vou clarear um pouquinho. Olha como acendeu a minha casa. Vou aumentar aqui o tom mais amarelado. E vou colocar um pouquinho mais de magenta. Tem muita gente que está falando. Mas Fran, eu queria apenas pintar algumas áreas. Sumiu a ferramenta só de pintar as áreas. Agora tem que selecionar para pintar. Não pessoal, eu engano. É fácil pintar novamente. É fácil você usar a mesma ferramenta sem nenhum problema. Vou mostrar para vocês. Criar uma nova máscara. E eu vou colocar aqui brush. Eu não vou pintar área nenhuma para ficar vermelhinho ou nada. Eu vou tirar aqui o show overlay para não ficar pintado nada aqui. Vou aumentar aqui minha exposição. Vou melhorar as sombras aqui. E olha o que acontece, gente. Eu vou pintando, então eu não preciso selecionar, aparecer o vermelhinho ali para mim depois. Não, eu já posso ir pintando direto. Então eu posso fazer o trabalho aqui. Olha que legal. E eu não preciso esperar nada. Eu posso usar tranquilamente. Então nós usamos a ferramenta agora para pintar dando mais luz. Se vocês quiserem usar uma outra ferramenta para escurecer alguma área fazendo dodge and blur, né? Vou pegar outra máscara lá em cima. Vou pegar brush de novo. Simplesmente eu escureço aqui, tá? Eu desligo aqui o meu show overlay. E eu posso escurecer alguma área que eu quiser aqui. Não tem problema nenhum. Então, você gostou do que eu mostrei para vocês hoje? Você gostou da intersecção? Você entendeu a intersecção? Diga aí nos comentários. Vou ficar muito feliz em saber o seu comentário. Deixe seu likezinho. Se você não é inscrito no canal, faz sua inscrição. Você não quer acompanhar as nossas aulas aqui, os nossos vídeos? Então, faz inscrição que você recebe notificação de quando tem vídeo novo. Tá bom? Fique em paz. Fique com Deus. Até a próxima, amigo. Tchau. 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 Tchau.